Quer morar nos Estados Unidos de forma legal? Então você precisa de um visto americano. Nós da Leon Group podemos te ajudar. Nossa equipe tem mais de 10 anos de experiência no mercado e conhece todos os caminhos para que seu pedido se ajuste às exigências da legislação imigratória americana e você tenha o seu visto aprovado. Eu vou te explicar como funciona o nosso trabalho. A primeira etapa é agendar um atendimento com um dos nossos consultores. O valor da consulta é de 100 dólares. Nesse momento, você vai nos contar a sua história, vai dizer por que quer se mudar para os Estados Unidos e nós já teremos uma ideia de como poderemos ajudar você. Nossa equipe vai analisar todos os dados informados e indicar para qual tipo de visto você é elegível. O próximo passo é a assinatura do contrato, o pagamento das taxas consulares e dos nossos honorários, que poderão variar de acordo com o tipo de visto. Com o contrato assinado, você terá uma nova reunião, dessa vez de boas-vindas. na qual você vai entregar todos os documentos necessários. Fique tranquilo, nossa equipe vai fazer a tradução juramentada para o inglês e esses documentos serão anexados posteriormente ao seu processo. Caso seja necessário, faremos a equivalência dos certificados e diplomas e, em seguida, a pesquisa de mercado para identificar como você poderá atuar em sua área lá nos Estados Unidos. Agora a gente entra na fase de montagem do processo e preenchimento de todos os formulários. Após a revisão técnica por parte dos nossos advogados, dos ajustes finais e da apresentação do processo ao cliente, a aplicação será enviada, então, para o Departamento de Imigração. Hoje trabalhamos com o índice de aprovação acima de 90% para todos os tipos de visto. Temos escritórios no Rio de Janeiro, capital, em Fortaleza, no Ceará, e em Orlando e Boca Raton, na Flórida. E oferecemos também o atendimento online, ou seja, poderemos te ajudar de onde quer que você esteja por meio de videoconferência. Chega de adiar seu sonho americano. Chegou a hora de entrar nos Estados Unidos de forma legal e ser recebido com o respeito que você merece. Entre em contato agora com um dos nossos consultores. Estamos te esperando! Legenda Adriana Zanotto